O grande irmão meu, eu vou agora começar a fazer coisas com ele, em todos os sítios que for possível. Eu vou convivir o João Caticastro, o Campos e aqui o seu grande amigo, o Marcolino, que merece uma salva de pavos. O Marcolino. Mas, quem é que seria, ou seja, conhece o pato para ter que isso falar, o Dr. Pinto, foi o Dr. Pinto. Sim. Não conhece, não? Mas, por exemplo, o Dr. Pinto, o Dr. Pinto, que é aquele da droga, o homem da droga, o homem da droga, o homem da droga, mas eles sabem pouco, o Presidente é que é uma pessoa que é, de facto, é uma coisa extraordinária, é poder estar aqui e é, de facto, este Campos, que é, com a sua música, faz grandes velocidades. Agora, o João Caticastro, não, o Campos é uma pessoa extraordinária, é uma pessoa impecável. O Dr. Campos. Mas, eu gosto de cantar por Campos, porque eu sou um grande amigo meu, eu às vezes digo Dr. Campos, e ele diz, não, tal-te o Dr., chama o Campos. É uma pessoa extraordinária, é um grande músico e eu gosto muito de tocar com ele, violino, violino, porque é uma pessoa extraordinária, eu sou humana e, sobretudo, gosto de dar aquilo que eu tenho por ele. Eu não. Crampos, ou Campos. Não é do Campos que eu estou, mas é aí de Portugal, de Lisboa. O Vítor Hino Almeida, o maestro, não, não imita esse. A música só pode ser feita em notas musicais, e nunca em notas de crédito, ou por outras. Portanto, hoje estamos em grátis, podemos dizer que estamos em várias notas, só com o Mãe que eu sou de onda, de cata e fuga. Eu posso dizer que eu tentei fugir com o Bárbara e Guimarães, mas ela fugiu com o Guerreiros, e eu fiquei a afinar bonés. Estou ligado. Vítor Gaspar. Nós temos, nós, ao desvio, com o sal, foram ditas algumas palavras. As pessoas, entre a palavra, desvio e com o sal. As pessoas, nós estamos, neste momento, a desviar um coração desconvolto. O Campos está aqui, e nós estamos ali. Muito obrigado. Vou agora escrever um livro A sobre, um desvio, desculpado, da desculpa, sobre, para as crianças. Quem não comer a sopa, leva, comeu, desvio, coloção. Muito obrigado. O Hugo Seix ex, o Hugo Seix, o Hugo Seix ex. O Marcus Souris. Maricel.